Por favor, queria que você comentasse como é que foi ali a finalização, que momento você percebeu que daria para pegar o braço dela. Olha, na verdade, eu sou da trocação, todo mundo sabe, é minha terceira finalização consecutiva e ela veio com muita provocação, nunca quis respeitar ela, na verdade, nunca quis respeitar uma atleta, mas quando eu peguei o braço dela, era que era muito bom. Ela não queria soltar, porque ela veio provocando há muito tempo, então eu não consegui soltar. Eu acho que ela, mas eu não vou aceitar mesmo, porque ela ficou nervosa, mas eu estou muito orgulhosa pela minha posição da MMA. Agora ela pediu, teve a revanche, a Laurito falou com você sobre uma revanche, como é que você pensa essa revanche? Daqui quanto tempo seria? O que você acha sobre isso? Ela vai ter que ficar na filha, esperar, porque ela está em decadência já.